Fala cremosidades, estamos aqui com mais um vídeo e estamos mais uma vez com esse top de balada Uta Raptoa e nós estamos aqui no mapa do deserto, gente eu amo esse mapa Como vocês podem ver eu estou ali com muita sede e muita fome Estou com esses outros dois Uta Raptores aqui comigo e acho que a gente está decidindo ir caçar agora, bora lá Aqui galera nós temos dois problemas, que é a fome e a busca por água Geralmente os locais de água são dominados por grandes predadores E é meio perigoso a gente sempre ficar por perto Aqui é uma ruína que é um pouco fácil da gente poder se esquivar e fugir e tal Mas nos locais centrais é bem complicado encontrar água É bem difícil para a gente conseguir manter uma carcaça de algum animal que a gente abata E achar água Olha, tem um puerto ali Temos um shunt básico ali Mas eu acho que minha prioridade no momento é beber água, galera Opa Vocês escutaram né, Alossauro O shunt ali já viu a gente, ele já está desconfiado Olha já, tem um dos meus colegas Uta ali já está sedento Já está faminto ali, já está desejando aquela carne de shunt Mas eu quero beber água primeiro galera, minha sede está muito baixa Vou até dar uma apressadinha Eu estou vendo um Alossauro que está chegando ali daquela duna E parece que tem outro aqui no ponto de água Espero que ele não esteja dominando a piscina Vamos lá galera, vamos beber água Tomar cuidado porque aqui tem muitos predadores Vamos beber água galera, aproveitar que a piscina está vazia Chegou gente, chegou, chegou, chegou Vaza, vaza, vaza Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui Vocês estão vendo galera como é Chegou o predador maior, a gente se afasta Olha o puerta Olha o shunt, olha o shunt, vamos aproveitar Ixi, ixi galera, cola nele, cola nele Vamos pegar esse shunt galera, vamos pegar esse shunt Vamos sair aqui um pouquinho Vamos derrubar esse shunt Vamos derrubar esse shunt galera Aproveitamos ali e já pegamos ele desprevenido Nossa, quase que o Uta levou um ali Vamos derrubar esse shunt galera Ixi, quase que o Uta levou um Sai daí Uta, nossa Nossa, esse Uta vai apunhar Nossa senhora Meu Deus Eu tô passada, chocada Meu Deus Ah, mas esse shunt não vai dormir não Esse shunt não vai descansar não Vai deitar de jeito nenhum no seu shunt Vai deitar de jeito nenhum no seu shunt Olá O outro Uta atacando ele Ixi Vamos descansar aqui um pouquinho Vamos derrubar esse shunt galera Mais uma grudadinha Chama o outro Uta Chama o outro colega Vamos desgrudar agora Ixi Não vai descansar não Que você não vai se recuperar dessas feridas não Seu shunt Ai caramba Os alossauros tão vindo ali Os alossauros Espero que eles não venham aqui Mexer com a gente Ai meu Deus Eles vão lá na carcassa Na carcaceta do primeiro Uta Que morreu, gente Um dos meus colegas Eu tô com um pouco medinho Desses alossauros aí Galera Ixi Sai pra lá Seu alossauro Sai pra lá Seu alossauro Eu vou tentar morder ele Sai daqui Ixi Olha o outro vindo Ai não, galera Gente do céu Os alossauros Estão roubando Nossa caça E agora Além de dominarem A água Dominar a comida Também Ixi Vamos usar uma técnica Aqui contra ele Vamos fazer um negócio Arriscado Arriscado Galera Vamos pegar ele O que? 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 Vamos sair daqui Galera Dá uma surra Nesses bichos Eu tô achando Que vai ser mais fácil A gente pegar Esses alossauros Do que pegar o chante Caramba Gente Que perigo Tá isso aqui Deixa eu recuperar Minha estamina Que sem estamina Juliana Fica desmaiada Coisinha devagar Minha se eu cair Eu quebro Minha clavícula Ei coisinha Ei Meu óculos Juliana Você viu meu óculos? Gente Juliana Tá desmaiada E o chante Foi embora Galera Tô sem pista Do chante Eles vão vir De novo Galera Venha Eu vou me retirar Galera Que eles dominaram Aqui essa área Consegui pista De onde o chante Tá Olha o chante Ele tá olhando Pros alossauros Peguei ele de novo Galera Galera A gente tem que derrubar Ou esse chante Ou um dos alossauros Não tem jeito Eu tô com muita fome Deixa eu me afastar Um pouco Caramba Galera Esse grupo de alossauros Só aumenta Meu Deus São Cinco Alossauros Gente Meu Deus Eu vou ficar aqui Bem quietinho Nessa moita Gente São cinco Ou são seis Não são seis Três Seis alossauros Caramba Gente E agora Eu vou deixar Essa briga pra lá Eu vou tentar Comer a carnicinha Aqui ó Do meu colega Vou me alimentar Aqui mesmo Porque se eu Matar aquele chante Galera Esses alossauros Aí ó Vão roubar A carcaça Pra eles Ah Eu não queria Comer carne Carne Carniceta Galera Mas foi o jeito Vou até Deixar esse chante Pra lá Galera Porque não tem Como eu Atacar ele Não E lá vem ele E lá vem ele Vai daqui Seus alossauros feios Eu vou me dirigir Eu vou me dirigir Pro oase Gente Não tem jeito Não Deixa eu me afastar Logo Ainda bem Que ele ainda Tá Tranquilo E não Está profanado Uma hora Então galera Acabamos Acabamos De encher Nossa sede Aqui Depois de Uma hora Eu estava Muito sedento O vídeo Vai ficando Por aqui Galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostou do vídeo Deixe o seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva No meu canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Beijocas de luminosidade E bye bye